Gente, 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 teremos Bambi Terror, Vampire, né? Não é Vampire não, você vai ver o título do filme. Bambi versão terror. O que eu posso dizer disso? Uma bosta, né, gente? É uma merda, porque... Mas Bambi não é um desenho tão legal não, tá, gente? Eu falo com vocês, tem vídeo aqui no canal. Bambi é um clássico, mas ele é um desenho que ele é feito para assistir em certa idade. Se a criança passou dos cinco anos, ela já não vai gostar, vai achar bobinho. Só que tem aquela cena clássica da mãe morrendo, né? Então, destoa do filme, porque é uma cena escura, é uma cena de chorar, ah, é uma cena e tal. Beleza, mas assim, o desenho em si é chato. É chatinho, entendeu? É para criancinha mesmo, criancinha, criancinha. É meio chatinho, entendeu? Mas, e aí tem aquela cena de Frentona lá da mãe morrendo. Eu acho que eles vão pegar muito essa cena da mãe morrendo, né? Porque para ser terror, pô, será que o Bambi... Porque o Bambi está crescido nesse filme. Será que ele cresceu e ficou revoltado com os caçadores? Ah, pode ser, porque começa com caçadores, ó. Começa com os caçadores, aí eles falam um negócio lá que eu esqueci, aí o cara não sei o quê, ah, não sei o quê e tal, não sei o quê. E aí ele atira, né? E aí o que acontece? O cara está atirando e aí chega... Eu não consegui pegar bem a cena direito, porque é toda escura, né? Mas esse aqui é o Bambi, porque ele já cresceu, né? No final do Bambi lá ele está crescido e tal. E aí ele vira o carro. O Bambi... Ah, deve ser essa a história. O Bambi fica revoltado com os humanos, porque foram os humanos que mataram a mãe do Bambi. Porque no desenho do Bambi, gente, não tem vilão na floresta. Eles tudo se dão bem. Os únicos vilões são os seres humanos, tanto que é um ser humano que mata a mãe do Bambi. Então, com certeza vai ser essa a história, né? Já matei a charada aqui da história. Que ele fica puto, ele não pode ver um caçador, que ele fica puto. Foi você que matou minha mãe, entendeu? Não foi você, mas foi um caçador que matou a minha mãe. Ou talvez é o mesmo caçador. Não sei, né? É interessante? É, mas é porque, né? A ideia é muito tosca, gente. Pegar desenho animado e fazer terror, desculpa. É muito tosco isso. E aí tá, e aí ele grita que é muito escuro, para não mostrar efeito especial, né? Porque, por exemplo, lá no Ursinho Poo, os caras colocaram máscara. Eu não vi ainda, vou assistir. Aqui não pode ser um cara de máscara, aqui tem que ser tudo computador. Então, tudo escuro, né? E tal, não sei o quê. Aqui, ó, Bambi ou reconhecimento. Ah, o reconhecimento porque ele reconheceu os caçadores. Agora que eu entendi o título também, o reconhecimento porque ele reconheceu os caçadores. É, vai ser essa a história. Então, o que é que vocês acham, gente? Eu acho paia, tá? Eu, eu acho paia. Ah, você pegar bichinho que a gente sempre viu, não sei o quê, e fazer filme de terror. É uma bosta, porque também você não tem criatividade, né? Eu matei a charada do seu filme aqui, eu já matei todo o roteiro do seu filme com cinco prints, entendeu? Com um trailer. Matei toda a história do seu filme. E é um teaser de um minuto, entendeu? Eu acho paia, você pegar a personagem assim que te ama tanto, de criança, e fazer filme de terror. Ah, vamos ver, né?